Depois de quase 10 anos de sofrimento, de espera, de agonia, de enrola, de propaganda, saiu finalmente a nova unidade prisional e você, Marcos Rocha, está dizendo que a situação lá já é crítica? Crítica. Nós não esperávamos que o Estado ia fazer o que fez em relação à segurança pública de vitória da conquista. Crítica. Ainda na minha gestão, lutamos 9 anos para que fosse construída essa nova unidade prisional. Mas que fosse para desafogar o Nilton Gonçalves e que os presos que eram condenados não fossem para Jiquié ou Salvador. Mas, para nossa surpresa, tem um provimento que o novo presídio vai receber presos de 34 cidades. Quer dizer, no máximo, daqui a um ano vai ter outro problema de superlatação na nova unidade prisional. Imagina você receber presos de 34 cidades, inclusive de Itabunda e Feira de Santana. Já é oficial esta conversa? Oficial. Oficial. Tem um provimento do Tribunal de Justiça que o novo presídio vai receber presos de 34 cidades. Isso é agravante, porque a capacidade lá é para 770 internos. Hoje já se encontra com 575. E quando essa cidade, esse juiz, dessas outras comarcas, começar a mandar os presos para aqui, como é que vai ficar? Quer dizer, um descaso do Estado. Então, eu quero alertar todas as autoridades competentes, inclusive as autoridades do nosso município, que fica alerta e tome providência em relação a esse descaso que o Estado vem fazendo em relação ao cárcere privado da nossa cidade. Com relação à morte do detento, o que está apurado? Bom, o juiz da vara de execução penal do Torreno, ele mandou instalar o inquérito. Está esperando agora a perícia chegar para que ele tome as devidas providências.